Então, professora, eu agora vou até levantar, porque nós estamos diante de um momento histórico na televisão do Piauí. Está pensando que eu estou brincando, né? Eu vou aproveitar a presença da professora Valéria aqui para falar um pouco sobre protagonismo feminino na educação. A professora Valéria, como eu disse, foi reitora da Universidade Estadual do Piauí durante vários anos. Mas agora nós vamos receber uma convidada mais que especial, uma mulher forte e muitíssimo respeitada e que acaba de ser eleita como a primeira reitora da Universidade Federal do Piauí. Entre aqui, professora Nadir. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Prazer. Parabéns por esse momento. Estou super feliz. Gente, olha isso aqui, o encontro de uma ex-reitora com uma reitora, duas mulheres, né? Uma que já esteve à frente e outra que agora vai assumir. A reitoria são as duas maiores instituições de ensino superior que nós temos, né? Professora Nadir, parabéns. Como é que está sendo esse momento para você? Obrigada. É um momento histórico, sem dúvida, né? A mulher assumindo o protagonismo de cargos tão importantes, principalmente na educação. Nós estamos falando aqui de viva educação. No contexto da educação, isso também traz um diferencial. Ser protagonista nesse momento, a Universidade em março fez 53 anos e não tinha tido ainda uma mulher, uma reitora, assumindo esse cargo. Tive a oportunidade e a honra de assumir a vice-reitoria em dois mandatos. Passei oito anos nessa condição, mas chegou o momento de assumirmos, trazendo a experiência, trazendo o olhar da mulher, da gestora, tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, na internacionalização, principalmente na assistência estudantil, que sempre foi o meu foco, sempre foi o lado que eu sempre me apaixonei. E eu acho que continuará sendo a nossa prioridade dar um ambiente, assegurar um ambiente agradável, acolhedor e seguro para os nossos estudantes, para as nossas estudantes. Maravilha. Agora, a senhora vai assumir a reitoria da universidade num momento bem desafiador, né? Porque o governo federal vem fazendo alguns cortes em relação a isso. E eu acho que a mulher, na própria casa, na própria vida, a gente lida com isso, fazendo as economias, como é que vai ser isso diante de um universo como aquele, professor? Ana Nadir, como é que vai ser gerir uma universidade daquele com a receita regradinha do jeito que está hoje? O orçamento das universidades, desde 2015, nós estamos perdendo a cada ano. E aliado a isso, a gente tem preços cada vez sendo reajustados. É o combustível, é o próprio salário, é a energia. A hora você está com a bandeira vermelha, a hora você está com a bandeira amarela, nós gastamos em média um milhão por mês de energia. Muita coisa. E o orçamento realmente, ele não acompanha as demandas que são impostas pelo próprio processo dinâmico da educação. Agora nós estamos vivendo a inteligência artificial. Então, ela impõe avanços, ela impõe inovação, ela impõe um ambiente de ensino, de pesquisa e de pós, que vá nesse sentido, de contribuir, de gerar conhecimento, de formar profissionais que estejam em consonância, em sintonia com essa demanda. Então, sem dúvida, é um grande desafio, sempre foi para os gestores. Mas, como você bem ressaltou, o momento está mais difícil, cada dia mais difícil. E aqui a gente aponta um fato que foi um problema mundial, que foi a pandemia, a Covid-19. Então, a gestão passada pegou 2020, 2020, 24, pegou pandemia, pós-pandemia. Então, esse foi um cenário também difícil e desafiador. E deixou também a comunidade universitária desmotivada. A ferramenta para você utilizar o ensino à distância ou uma reunião remota, muito bom, foi muito bom. Mas deixou a universidade sem o brilho, sem a motivação. Não sei se você, professora, vivenciou isso, a universidade. Mas eu acho que esse é um sentimento que todos estão vivendo. Então, tem esse desafio também. Trazer a comunidade universitária para dentro dos espaços acadêmicos. Com vida, pulsante. Encher aquilo lá de alegria, de energia, de vontade de fazer. Então, esse é um grande desafio. Mas quero dizer que nós estamos extremamente confiantes. Nós tivemos uma eleição extremamente participativa. Pela primeira vez, tivemos três mulheres concorrendo à reitoria, mas também teve um diferencial. Pela primeira vez, todas as entidades estudantis apoiaram a chapa da professora Nadia e do professor Edmilson. Então, nós temos do nosso lado os estudantes. Que coisa boa. E eu gosto muito disso. Eu gosto do diálogo com o estudante. Eu gosto de ouvir o estudante. E parece lugar comum, mas não é. A universidade, ela existe em função deles. E você falava na matéria anterior, da cidade, que você vai anunciar que os alunos ganhando medalhas. E um assunto é a questão de você trabalhar, não é só o empreendedorismo, mas as finanças. E você destacou o papel da mulher. Nós também temos essa habilidade. E esse jogo de cintura. Exato. Que não é só somar, não é só o matemático. Não, você tem que ter sensibilidade. E tem que ter um olhar também para estabelecer prioridades, considerando que nós temos um orçamento limitado, como você apontou. E por isso, diante de tantas demandas, nós precisaremos ter aí sabedoria, muita cautela para estabelecer prioridades a curto, médio e longo prazos. Sem dúvida. Porque não dá para atender. E há uma expectativa muito grande da universidade. É a primeira mulher. Uma mulher que ganha na condição de oposição. É outro aspecto importante. Jamais na Universidade Federal do Piauí. E eu acho que mostra a nossa força também. Sim. Trabalhamos. Fizemos uma campanha muito bonita, bastante participativa, como eu já coloquei. E com isso, nós fizemos aí uma rede, uma aliança muito bacana, com servidores, professores e alunos, que vão nos ajudar. Que nos ajudaram nessa composição, enquanto condição de oposição, mas que consolidou também essa vontade, esses projetos de mudança, sabe? De mudança responsável, do diálogo. Eu não acredito que não se faça sem diálogo. Agora, isso que você vai passar agora, já foi enfrentado anos atrás pela professora Valéria, quando ela foi reitora. Professora Valéria, o que foi mais desafiador pra você, quando você assumiu a UESP em um tempo? Eu lembro que a UESP era uma organização gigante, né? Que ela tinha penetrado em vários municípios. Ela estava em plena expansão. E a professora Valéria chegou lá, conduziu o bonde. O que foi mais desafiador? É, quando comecei a gestão, a UESP era a décima maior universidade em termos de número de matrícula, né? Inclusive, fazíamos um vestibular de mais de 30 mil concorrentes. Já pensou. 40, era uma loucura. Mas, assim, é construir esse planejamento de forma participativa, né? Nós fizemos o primeiro estatuto da universidade de forma bastante participativa, né? Votando cada artigo, cada... Então, esse foi o primeiro instrumento de gestão que norteou o nosso trabalho, né? Isso foi importante. E tem um outro fator, né? Que começou já no meu período na universidade estadual, a questão do sistema de cotas, né? Foi na minha gestão, foi instituído o sistema de cotas na universidade estadual do Piauí. E hoje, acho que está aí um grande, né? Professora... Porque a universidade federal também tem um sistema de cotas. É a política. É, hoje, de nível nacional, né? E o que acontece? São alunos que têm uma grande vulnerabilidade social e que precisamos pensar em programas, projetos, né? Que desenvolva aquela... que garanta a permanência do aluno e que tenha qualidade para ele permanecer. Porque, senão, ele não permanece, né? E pensar essa universidade dentro desse contexto, né, professora? Porque tudo interfere, é o transporte, é o acesso, a residência, alimentação. Então, tudo são as bolsas, né? Para que eles possam se manter na universidade, comprar livros, estudar. E tem isso aí. Depois da pandemia também teve a questão aí que agora a gente tem que pensar como é que o aluno aprende. Porque hoje ele... Mudou. A forma que os instrumentos que eles utilizam hoje também estão diferenciados. Tudo mudou. Agora, professora Valéria, em algum momento você sentiu o peso do cargo por ser mulher? Por que eu estou perguntando isso, gente? Uma coisa que me deixou horrorizada anos atrás, nós tivemos uma única presidente mulher no país. E é que eu estou falando independente de convicções políticas, não estou trazendo as convicções aqui para a conversa. Mas vocês lembram daquele adesivo horroroso que colocaram no tanque de gasolina de alguns carros? Que era assim, era presidente, como se ela tivesse pelada, né? Um adesivo... Quando a pessoa ia botar a gasolina, ficava assim, aquela imagem horrorosa, de baixo nível. Então, nunca foi feito isso com um homem. Quantos presidentes que não tiveram, não deram a resposta que o povo queria, nós tivemos? Quase todos, para falar a verdade. Nunca fizeram isso com um homem, mas fizeram com uma mulher quando ela foi presidente. Isso chegou... O machismo chegou até você na reitoria? A forma, né, da gente se relacionar e se colocar dentro desse contexto que a gente sabe que ainda é muito heteronormativo, né? Tem algumas situações que realmente se colocava, tipo, como eu deveria me comportar, entonação de voz, né? A forma como eu me colocava frente dentro da gestão e a própria forma também de reivindicar. Eu acredito que elas eram mais, assim, até mais, de uma forma até às vezes agressiva. Agressiva. Na tentativa de intimidar. Por uma ideia de quem estava lá era uma mulher, né? Então, assim, em alguns momentos isso aconteceu. Mas, assim, eu acho que a universidade, quando ela elegeu a primeira reitora, né? Ela já mostrou que queria uma mudança nessa perspectiva aí, né? De acreditar que a mulher é capaz de exercer muito bem esse papel, né? E aí, sim, a gente trabalha no coletivo com homens, mulheres, né? E isso nos fortalece muito enquanto coletivo. Está preparada, professora Nadir, para enfrentar desafios como esse? Sem dúvida, quer dizer, nós estamos nesse processo de construção. A gente faz parte de uma sociedade, essa sociedade que é machista. Então, quando se coloca, às vezes, na universidade acontece isso. Eu digo sempre, a universidade é um recorte da sociedade. E como ela é um ambiente de ensino, de educação, cabe a nós trabalharmos para desconstruir isso. E a gente desconstrói, desculpa a voz, à medida que você chega à sua condição, à que eu estou chegando agora, né? Mostrando a capacidade da mulher em exercer esses cargos. A gente precisa lembrar, que eu acho interessante, sempre que se fala desse assunto, mais de 50% da população brasileira é constituída por mulheres. Mais de 50% da comunidade universitária é constituída por mulheres. Então, nós precisamos desconstruir isso. Nós estamos nos laboratórios, nós fazemos pesquisa, nós enfrentamos desafios e reconstruímos, renovamos e fazemos formas diferentes de ensinar, que hoje está posta depois da pandemia e nós estamos dando conta. Isso inspira as pessoas, inspira as mulheres. Se você olhar as ciências exatas, as tecnologias, as engenharias, é preciso que se trabalhe projetos para dizer que as meninas fazem ciência. Cabe a academia fazer isso. Então, quando você me faz essa pergunta, eu tomo para mim também, é lógico, esse desafio de trabalhar esse processo de desconstrução, de que podemos, sim, assumir cargos de poder, sem sermos submetidos a constrangimentos, a qualquer tipo de assédio. Diremos não a qualquer tipo de assédio. Não precisamos alterar o tom de voz. Não precisamos bater a mão na mesa, porque estão acostumados a essa postura machista. Não, nós estamos trazendo uma proposta do diálogo, da conversa, da escuta, de trazer o coletivo numa construção que se pense num bem comum. Então, eu, particularmente, como tive a oportunidade de estar oito anos na condição de vice-reitora, e essa foi a nossa postura, e tive esse respeito, e eu acho que esse respeito não é o que a professora acha, mas ela se concretizou nas urnas, quando a comunidade universitária disse sim à professora Nadine. Então, é porque reconhece que essa mulher vai ter e terá condições de assumir a UFPE, a maior instituição de ensino, um dos maiores patrimônios que o estado do Piauí tem. Olha, gente, vocês estão vendo? Isso aqui é o poder. Agora, o feminino, essas mulheres, vocês estão vendo empoderadas, são mulheres femininas também, são mulheres que eu tenho certeza que vão gostar do presente que a gente vai dar para elas. Nossa, tem presente. Vocês merecem demais. Minhas queridas, podem levantar um para cada e ao mesmo tempo. Que coisa boa. Essa é a nossa homenagem do Viva Educação. A gente agradece muito. a vocês que merecem muito pelo trabalho que vem desenvolvendo, em prol da educação do Piauí. Professora Valéria, como eu falei, é do meu tempo de UESP. Eu sou da primeira turma de jornalismo da UESP. Será que eu assinei teu diploma? Eu acho que assinou, professora. Meu diploma é assinado por você. E eu fico muito feliz com a presença de vocês e em poder usá-las como inspiração para tantas outras que estão assistindo agora neste momento. Obrigada. Eu quero compartilhar essas rosas com todas as mulheres. As mulheres que estão no cotidiano, as mulheres que estão batalhando, as mulheres que assumem casa, pet. Eu também sou mãe de pet, viu, gente? Então, eu sou mãe, fui esposa, sou filha. Minha mãe tem 93 anos. Mas eu quero dar esse exemplo aqui e a professora Valéria também, de que nós podemos. A todas as mulheres que lutam os desafios de todos os dias e que ocupam os espaços onde elas devem estar. Parabéns, gente. Muito obrigada pela presença.